A CIDADE NO BRASIL 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 Enquanto você segue pra frente, indo pra Jesus, você está indo contra tudo que o mundo tem pra te oferecer. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As pessoas podem até te julgar, os amigos podem até se afastar, mas o que ele tem pra você é o que os olhos não viram. Os ouvidos não ouviram, confie e nunca olhe pra trás.